Na moral, Xandão, você fazendo Superman seria foda. É, pois é, né? Se eu pertencesse à excrescência de Hollywood, à cidade satânica, né? Eu já teria sido escalado pra fazer o Superman. E esse aqui era brabo, ó. Esse aqui tem cara de super-homem, ó. Shape... Shape geladeira, ó. Porra, mano, os caras cagam em tudo no bagulho, véi. Eu não me conformo com isso. Até esse aqui, esse metade australiano e metade japonês tem mais cara de Superman do que isso aqui. Nossa, sabe outra coisa que eu vi? Não, esse aí vocês vão achar. Quer ver, ó? Ó, vocês... Esse personagem aqui, ele é apelão. Ele é... Pô, esse personagem aqui, ele é ridículo. Ele é apelão pra caramba, foda. Olha quem vai interpretar ele. Os caras colocaram o Glenn. O cara... O Glenn. Os caras fazem isso de propósito. Eles querem ver todo mundo ficar ansioso. A galera que fica aí vendo o filme fica ansiosa. Cara, até eu... Que não... Mano... Porque, tipo assim, a minha época de ficar vendo o filme de herói, já foi, tá ligado? Hoje eu assistiria só pelo roleplay, mas... Mano... Por que que isso aqui tem a ver, cara, com o personagem, véi? Shape geladeira. Desculpa de quem tem shape de gordo. Não, não é isso aí não, véi. Shape geladeira é aquele cara que tem cintura de macho. Cintura quadrada. É quadradão, assim, ó. Grandão. Tá ligado? Estilo... Estilo The Rock. Estilo Dominique Toretto. Isso aqui é antigamente, ó. Geladeira, ó. Geladeira. Geladeira. É que esse aqui toma bomba até, né? Ó, geladeira, ó. Cinturona larga, ó. Olha lá, ó. Tá ligado? O shape do ator que fez o Superman. Cintura mais larga, ó. Ombro largo. Aqui ele treinando pra fazer o super homem. Natural, ó. Olha que shape bacana, ó. Diversos moleques já mandaram o shape aqui na live pra mim natural. Melhor do que esse ainda. Cês acham que não dá pra vocês meter um shape natural brabo, ó? Shape bom, cara. Bom pra caramba. Ó. Na praia? Olha lá. Geladeira, ó. Geladeirona. A brastempe saindo das profundezas. Porra, hoje em dia os caras tão arrancando o osso da costela pra ficar com a cintura fina. Ah, pra puta que pariu, ó. Tá maluco, véi? Cambada de zerro ela. Que porra é essa? Ah, eu quero cinturinha finíssima de bar... O cara quer ter a cintura... Olha o que que os homens modernos querem, ó. Os caras quer a cintura da wellness. Ô, caralho. Deixa eu sair daqui logo antes que apareça uma rola aí ou um negócio maracujá atropelado. Tenho cintura fina e definida. Sou muito alfa. É. É sim. Cintura fininha. Aí você chega lá na hora de escolher sua roupa pra sair. Você e sua namorada. Ah, amor, eu... Minha camiseta sujou. Eu vou pegar essa daqui, ó. Aí você puxa um cropped dela. E ele cai perfeitamente bem na sua cinturinha fininha. Sua namorada olha porque ela nunca tinha se deparado. Ela não tinha nem entendido que isso era possível. E ela te vê com um croppedzinho. Encaixou perfeitinho no seu peitinho de pombo. E a cintura fininha assim, ó. Aí você imagina o desgosto dela em dar a mão pra você e passear no shopping. Em palco de fisiculturismo é uma coisa. Se o cara vai ser atleta e ele quer ser o men's physique, ele vai ter que focar nesse negócio de ter cintura fina. Eu, se eu fosse atleta, obviamente eu não seria o men's physique. Eu seria classic physique ou seria open. Eu, particularmente, eu não acho legal homem com cintura fina. Eu acho que não combina. Eu acho que o homem tem que ser meio quadradão mesmo, entendeu? Vamos pegar dois atletas men's physique, ó. Vamos falar um pouco do fisiculturismo agora. No mundo do fisiculturismo, tá? Ó, prestem atenção, ó. Vou usar esse exemplo aqui pra vocês entenderem o que eu acho bacana, ó. O Felipe Franco, falando de men's physique e falando daquilo que a categoria exige, ele tem o shape que é considerado perfeito pra categoria, certo? Cintura extremamente fina, dorsal larga. O rei physique, ele é men's physique também. Só que, olha a diferença de estrutura, ó. O rei physique, ele tem um braço grande, tem genética boa pra braço. E a cintura dele não é tão fina. Eu acho mais bacana o shape do rei physique. É claro que os dois em cima do palco, nesse condicionamento aqui, o Felipe Franco estaria melhor. Mas eu tô falando de shape pra vida. Eu tô falando de um shape pra vida, por exemplo, entendeu? Mais parrudo, vamos dizer assim, entendeu? Tô fazendo essa comparação pra vocês entenderem mais ou menos assim. Qual que é a pegada, entendeu? Agora você pega, ó. Aqui a gente tá falando de atleta, né? Os caras são altamente hormonizados, então a gente não pode se comparar com esses caras. Mas eu peguei dois atletas aqui, só pra vocês entenderem essa comparação dentro do mundo do fisiculturismo. Agora você pega, por exemplo, ó. Olha como você consegue colocar um shape bacana, natural, ó. Geladeira, véi. O cara não tem cintura fininha. E olha como que o cara fica quando não tá treinando, ó. Quer dizer, tá treinando, mas não tá... Isso daqui é um shape, irmão, que você consegue natural de boa, véi. Tô mostrando essas referências aí pra vocês se inspirarem, seus tontos. Vocês ficam achando aí que a vida é tomar bomba, é negócio... Ah, eu tenho que ter a minha cintura totalmente fina, véi. Aprecie seu corpo do jeito que ele é, véi. Os caras são ator, protagoniza papel de herói. Quando os caras vão protagonizar um papel de herói, eles treinam um pouco mais e ficam mais definidos. Olha lá como é que fica, ó. É shape que você conquista natural, irmão. E o shape do Richardzão, 2023? Não tá tão definido, mas tá grande e tá com uma qualidade top. Geladeirona. Por que que eu falo que é bacana? Porque você vê que é um shape que, tipo assim, ele não tem forçação de barra. Você vê que o cara, ele não se matou de tomar bomba pra ficar desse jeito. Isso aqui, um cara que, no caso dele, como ele é um cara que já tem quase 40 anos, é óbvio que ele tá fazendo uso de uma testosterona ali. É uma testosterona. Mas o cara tem genética. Tem genética, treina, faz o uso de uma texta e de uma reposição hormonal. O que que esses caras fazem, ó? Esse cara, provavelmente, ele faz uma reposição de texto. Quando ele tá se preparando pra protagonizar o personagem, ele coloca ali, por exemplo, ele adiciona uma primobolanzinha pra dar uma secadinha. Depois tira e fica só fazendo a manutenção na texto. Você vê que fica um shape que não é forçado, que o cara não socou droga, não se matou de tomar GH, não tomou trem bolão, nada dessas merda, velho. Tá ligado? E o cara consegue ter qualidade de vida. Porque esses caras se cuidam. Esse cara, ele treina desde sempre. Mostra o Mike Tyson, shape geladeira raiz. O Mike Tyson tinha shape de geladeira mesmo, cara. Tamanho do pescoço do Lazarento, ó. Ó o tamanho do pescoço do cara, velho. Ó, shape de quem treina todo dia e toma uma cerveja no final de semana. Estilo geladeira. Estilo alfa. O homem que está preparado para qualquer batalha. As mina gostam de fino. Que mano é fino o quê, rapaz? Aí a menina, na hora que ela vai dar a mão no céu, ela vai pegar no seu braço, parece que ela tá pegando num graveto. Ela tá segurando num graveto pra andar na rua. Você tá maluco, irmão? O Mike Tyson era maconheiro ainda. Ele é, né? Ainda é essa. Aqui eu tava na miligrama ainda. Não sei se vocês lembram. Aqui eu tava trembolizado. Olha a minha cara de acabado, velho. Cabelo caindo. Cara de acabado. Alucinado. Tô impressionado. Ó, é impressionante quando você para com os hormônios. Como você perde força, velho. Eu vejo esses vidros meus fazendo agachamento aqui. Mano, e ainda tava leve aqui pra mim esse peso nessa época, velho. Época que eu treinava a perna pesada. Nessa época aqui já tava com 120 de QI. E aumentando. Subindo. Subindo. Era uma mini geladeirinha. Acordava 6 horas da manhã, ia na cozinha, pegava arroz, feijão do dia anterior gelado, botava 3 fatias de mortadela e comia. Esse era o café da manhã do super. Que era outra pegada, irmão. Raiz, cara. Raiz. Aqui é brabo, hein. Ó. Ó o bigode. Xandão, e seu pai? Meu pai era esse aqui, ó. Muitos pensaram que era seu vô. Todo mundo achava que era meu vô. Onde eu ia com meu pai, nego falava... Nego falava. Então, aquele ali é seu vô? Eu falava, não, é meu pai. É que o bicho é alfa mesmo. Nossa, se vocês entendessem... É que vocês não entendem o que eu tô falando. Ô, sério mesmo. Vocês não tão ligado o que eu tô falando, não, véi. Antigamente a academia não tinha frescura. O bagulho era louco, véi. Esses caras das antigas aqui, eles pareciam que viviam numa caverna. Ó o super fazendo a pose do tríceps, ó. Olha só o... Ó. Ave Maria. Estilo Frank McGreat, véi. Ó. Ó. Toma aí, ó. Até onde vai? Sobe aqui. Geladeira. Não tá igual, não. Caralho. Só que fartava, né? Como que o meu braço vai tá igual do Frank, caralho? Já não me dá dicas pra uma boa rotina de treino? Ué, faz a rotina que eu faço. Eu acordo, faço meu card em jejum, tomo um banho gelado, faço uma refeição, que é o café da manhã, como ovos com um shake de whey protein, pasta de amendoim. Depois eu almoço e depois eu vou treinar. Tomo um whey de pós-treino só e depois eu janto. Ah, mas você tá pesando comida? Não tô nem pesando comida, cara. Tô só comendo de boa. Pronto. Se esforça, faça cardio. E eu gosto de tomar uma de final de semana ainda. Porra, o da hora, irmão, é justamente isso. É você treinar, se esforçar, ser dedicado e viver a vida de um jeito bacana, gostoso, saudável, equilibrado, velho. Tá entendendo? Yeah, do just what I do. And I hope you let me in, let me in, yeah. Tchau, tchau.